Grava esse nome aí, Iago Souza, esse moleque vai dar muito trabalho ainda Ele é brabo, brabo demais, camisa 10 e a faixa, tá tirando onda do YouTube Eita porra! Toma, 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 toma... Tô ma lachatão Tô ma lachatão Na checa, na checa, na checa Eu quero fudum, eu quero fudum Eu quero fudum, eu quero fudum Eu quero fudum, eu quero fudum Eu quero fudum Divino e base, ta chamando Vai ser mais encanto, mais encanto Mais encanto que eu fiz pra tu se acabar Vai ser mais encanto, mais encanto Mais encanto que eu fiz pra tu se acabar Vai ser mais encanto, mais encanto Ae concorrência, pode copiar Mas o Iago Souza, tá igual o Estado Irlâmico Estourando tudo que lança no Youtube Pala na pica Desce na pica Botando, 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 botando... Fica de pada e vem na bunda Que vou te botar com força Fica de bato e me na bunda, que eu vou te botar com força Esse é o baile do Calabouca, o melhor baile da cidade MOTO-MOTO-MOTO-MOTO-MOTO-MOTO-MOTO-MOTO! O moleque Iago Souza é sinistro, tirou ontem em camisa 10 mas num pau na pensão Onde é só no botão O DNA faz um pau na pensão Agorahã vem o pessoal que eles Wirisy O que as novinhas do calabouca tá fazendo? Tu não acredita, o que as novinhas do calabouca tá fazendo? Tu não acredita, ela para na pica, desce na pica Moleque, o fogo na periqueta, ela para na pica Desce na pica, moleque, o fogo na periqueta No baile do calabouca pra sentar e rebolar No baile do calabouca pra sentar e rebolar Novi é safado, experiente, sentando na pica ela é inteligente, ela é especial, mas eu sento na vara, olha a rua dá uma rebolada, rebolada, rebolada Ei, isso novia não para, que isso novia não para, hora das novinhas vindicando E aí meu Maniago Souza, tá mais conhecido que a Seleção Brasileira, hein, caralho Não, não, para que eu tô gostando Não, para que eu tô gostando E na favela tem liberação de tcheca Aqui no baile tem liberação de tcheca Senta a rebola, aplica-se a rever Na favela aqui no baile tem liberação de tcheca Senta a rebola, aplica-se a rever Na favela aqui no baile tem liberação de tcheca Vai liberar, vai liberar Vai tá tocando, vai 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 tá tocando só as brabas no pique David Guetta Esse é o DJ Nefais, faz você piscar buceta Esse é o DJ Vinicinho, faz você piscar buceta É a tropa do CL, faz você piscar buceta Tipo rave, onda máximo, eles lança a putaria Ae, só brava, só lançamento, só novidade Ae, só brava, só lançamento, só novidade Perde a caos, 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 perde a caos Verde a caos, perde a caos, perde a caos Tá tocando só as braba, tá tocando só as braba, tá tocando só as braba, perde a caos Esse é o DJ Nefais, esse é o DJ Vinicinho, esse é o DJ Nefais, perde a caos O DJ Nefais, 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 o DJ Nefais Então desce vodkaquinha que a menina se solta Soca 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 soca. soca soca soca. Pé da calcinha, pé da calcinha Pé da calcinha, pé da calcinha Grava esse nome aí, Iago Souza Esse moleque vai dar muito trabalho ainda Ele é bravo, bravo demais Camisa 10 e a faixa Tá tirando onda do YouTube, muita porra Só falta aí, é que ele fez Necessidade de refaz, profissional de definição Ô, novinha, pode ficar tranquila Ô, novinha, pode ficar tranquila Depois que tu mamar, tu vai vim ticar na pica Depois que tu mamar, tu vai vim ticar na pica Depois que tu mamar, tu vai vim ticar na pica Depois que tu mamar, tu vai vim ticar na pica Piranhão, hoje tu fode com a tropa Hoje o bonde te detona Essa é braba, maiquinho que fez pra tu Esse é o momento, então se acaba no peru Desce, 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 desce Desce, 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 desce Sentindo a pressão no peru Sobe, 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 sobe Sentindo a pressão no peru Mas só de pau, só de pau, só de pau, só de pau É o vento, abre a tele com o botão das maras Mano, mano, não é fácil de pega de bicho Mente com a dona por dia O venicinho vai chegar de bicho E você senta por cima Mano, não é fácil de pega de bicho Mente com a dona por dia O venicinho vai chegar de bicho E você senta por cima E aí, Abo, só tá aqui O rapa é o que vai chegar de bicho O rapa é o que vai chegar de bicho Pra você sentar por cima A moleca é sacanagem 24 horas por dia A moleca é sacanagem 24 horas por dia Até te tendo nove anos Tu tá na flor da idade Tá querendo o putado e a cultura Vai ter data Tá querendo o putado e a cultura Vamos lá, vamos lá Se revela, se revela só piranha 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 Sejam bem-vindos ao baile do Cala Boca.